Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre o uso dos tablets para o estudo, o uso das tecnologias para que você possa ler livros, para que você possa obter as informações através desse meio tecnológico. Eu particularmente prefiro livros, como vocês podem notar, eu sempre gosto de ler livros físicos, mas por uma questão da estética, por uma questão de colecionar, dentre outros aspectos, eu me sinto melhor lendo livros físicos. Eu acho que é mais interessante em termos também culturais, em termos de vida mesmo, de estilo de vida, o cultivo e a leitura dos livros físicos. Não é à toa que eu trato justamente sobre indicações de livros aqui no canal. Mas além de gostar de ler livros físicos, de admirar a estética, os livros que são em bom formato, em capa dura, que tem qualidade, que é um bom design, que tem ali toda uma qualidade de diagramação, etc. Eu também utilizo meios tecnológicos como todo mundo na nossa época. Eu acho que as pessoas têm que saber adaptar as circunstâncias e saber adaptar e utilizar os meios tecnológicos da melhor forma possível. E é por isso justamente que eu criei o canal 3 Vias, utilizando os meios tecnológicos para que nós possamos utilizar esses meios da melhor forma possível para conhecer as coisas do passado e para projetar boas coisas para o futuro. E utilizando essa tecnologia, essa ferramenta, através aqui do YouTube, nós proporcionamos então o conhecimento de obras que são fascinantes, obras que perduraram durante vários séculos e que chegaram até hoje. Enfim, além disso, de utilizar o YouTube, eu também utilizo esses meios tecnológicos para fazer meus estudos. Então, como eu ressaltei, minha preferência são os livros físicos. Sempre vou comprar livros e vou continuar comprando até o final da vida. Porém, em alguns casos, eu também utilizo o chamado e-book. Os livros que são colocados em formato de informação eletrônica e que são disponibilizados através desses aparelhos. Eu lembro que o primeiro tablet, que é o primeiro objeto, por assim dizer, para a leitura que eu obtive, foi esse aqui, foi o Cobi Kairos, que eu utilizei para fazer a leitura de livros. Eu acho que foi na época da faculdade, se não me engano, que eu adquiri ele para fazer a leitura de algumas obras. Para quem é da área do direito sabe que a legislação muda sempre, então eu utilizava para ler as leis ao longo do tempo. E foi um objeto de estudo que eu tive, mas não é, eu diria assim, da melhor qualidade. Até porque na época a tecnologia ainda não estava tão avançada e só existia o iPad para competir além disso. Depois, com o tempo, surgiu a linha da Samsung para tablets e eu adquiri o Galaxy Tab 2, que é esse que está aqui. Foi realmente um objeto muito interessante para realizar meus estudos, porém, com o passar do tempo, foi sendo desatualizado. E agora, mais recentemente, eu adquiri um novo tablet, que é esse aqui, que é o S9 FE Galaxy Tab. Está novinho, muito bom. E eu vou mostrar para vocês como eu utilizo ele, os recursos que esse tablet tem. É uma espécie de review, de algo tecnológico, algo bem comum aqui no canal. Mas eu espero que, através desse vídeo, você possa verificar se esse é o tablet que você queira adquirir também. Porque, através dessas recomendações, e apresentando a minha experiência com eles, você possa tomar também sua decisão. Particularmente, eu gostei muito, gostei muito dessa nova versão. Me atende bastante. Muito embora o Galaxy Tab 2 já me atendia, porque ele já proporcionava a leitura dos arquivos que eu pretendia. Mas agora, realmente, de fato, essa versão nova, Galaxy S9 FE, me atende muito. E eu vou mostrar para vocês o que eu faço com o tablet, como que é meus estudos, e essas coisas todas. Então, vamos lá. Então, aqui está o tablet S9 FE. Ele é bem leve, não é muito pesado. Tem aí um bom formato, como vocês podem ver. É bem bonito mesmo. Eu utilizo aqui esse suporte, onde eu coloco o tablet para fazer as leituras. Utilizo aqui os cadernos e também caneta para fazer a anotação, enquanto eu faço, então, a leitura. Sempre fazer anotações é importantíssimo, porque o meio tecnológico é bom, mas eu prefiro fazer utilizando fisicamente, texto, anotando no papel, embora você possa utilizar também o tablet para fazer anotações. Ele tem, propriamente, aqui, uma canetinha que vem junto com ele. Essa caneta aqui, que você pode utilizar para marcar, etc. aquilo que você estiver fazendo em PDFs, em arquivos. Ela é responsável, ela age diretamente na tela. Então, você pode utilizar essa caneta para fazer esses textos que você queira anotar, etc. Mas, enfim, junto com o tablet, veio também essa placa protetora, que eu vou mostrar aqui para você. E é bom que isso aqui já vem junto, então, você não tem o trabalho de ficar comprando essas placas protetoras, essa capa chamada case, e, então, é bem interessante, bem útil mesmo. E aí, você pode colocar, aliás, utilizando, tem um imã que faz com que o tablet fique pregado nela. Então, é bem útil também. Você pode perceber que está aqui. Aliás, é o contrário. Deixa eu colocar aqui. Assim. Está aqui, né? Tem essa capa protetora que vem junto. Você pode colocar ela também junto aqui e encaixar para fechar a capa toda. Está aqui, pronto. Fechada, protegida. Muito interessante isso, né? Aí, você pode abrir aqui e utilizar o tablet. Eu, particularmente, eu gosto de tirar isso aqui, deixar solto. Coloca o tablet aqui no suporte. Pronto. Ligo. Com o tablet aberto, eu recomendo que você baixe esse aplicativo aqui, que é muito útil, que é o aplicativo de desligar. Porque, às vezes, você tem que ficar utilizando muitas vezes o botão para desligar e acaba estragando. Então, você pode utilizar isso aqui e vai conservar mais o seu tablet, né? Então, eu utilizo para, justamente, assistir alguns vídeos. Temos aqui um canal muito legal, né? Chamado o canal Três Vias, que não sei se você conhece, talvez, né? Então, se você não conhece, pode procurar e seguir o canal Três Vias e divulgar bastante. Então, está aqui. Você pode utilizar para assistir vídeos e eu utilizo para ler e-books, né? No caso aqui, eu estou lendo livros que eu não irei adquirir em língua portuguesa. No caso, esse livro aqui, o The Cambridge History of Science, tratando sobre a ciência durante o período medieval. Essa coleção de livros é muito interessante para quem quer compreender a história da ciência. Vários acadêmicos de várias instituições no âmbito internacional se reúnem para publicar oito volumes que contam a história da ciência desde a antiguidade até o período moderno. Então, aqui são os volumes, o primeiro volume a ciência na antiguidade, o segundo volume a ciência no período medieval, depois a idade moderna na ciência e, enfim, os outros séculos chegando até o período atual. Então, é uma coleção muito boa feita por acadêmicos de várias instituições de renome e que produz aqui o que há de melhor em termos de história da ciência, né? É uma coleção realmente muito padronizada. Essa edição específica que eu estou lendo é a Medieval Science, a ciência durante o período medieval, escrito por David Lindbergh, que é um grande especialista e Michael Shank. Então, a Universidade de Cambridge fez essa coleção realmente fascinante. E se você for procurar para comprar em uma versão física, daria em torno ali de um salário mínimo cada volume ou pelo menos metade do salário mínimo. Então, veja que é um valor muito alto para adquirir um livro que eu não tenho a vontade de colecionar. simplesmente eu quero as informações desse livro. E aqui vai tratar sobre vários temas. A cultura islâmica e a ciência natural islâmica, a matemática no Islã, que é do período medieval, a astronomia também, a medicina medieval, a ciência entre as comunidades judaicas, a ciência no Império Bizantino, as escolas e as universidades medievais da parte ocidental, no caso, a organização do conhecimento, as disciplinas, a ciência e a igreja medieval, que é também muito interessante. Enfim, vários temas que são interessantes, que me atraem, inclusive. Aí você pode clicar aqui em cima, você vai ter acesso ao índice dos vários temas que são tratados de uma forma bem interessante. Se você quiser saber, por exemplo, escolas e universidades no período medieval, você clica e vai ter acesso a essas informações. Então, é bem interessante aqui também. Vocês podem perceber que tem um conteúdo muito interessante para fazer a leitura. Então, particularmente, eu gosto muito de fazer isso. Você pode também dividir a tela se você quiser em duas, colocar na tela dividida e aí pode virar e assistir o vídeo enquanto você lê algo. Então, isso é uma coisa muito interessante. Talvez você quer assistir uma videoaula para concurso ou fazer algo relacionado a algum texto. Então, de um lado você tem o texto, do outro lado você tem o vídeo e consegue fazer então essa leitura simultânea. É realmente um objeto muito interessante para realizar estudos. Basicamente, eu utilizo esse material para realizar estudos dessa forma e ao fazer minhas leituras como eu mencionei fazendo anotações. Então, é isso. Esse tablet me atende muito. Vou ficar com ele durante muito tempo. Se você não tem ainda um tablet como esse recomendo que você possa adquirir. Tem um link aí que eu deixei para que você possa adquirir e comprando pelo link utilizando o link você me ajuda a pagar esse tablet aqui também e além disso é uma compra mais segura através do link que eu utilizei. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Se você não tem o tablet fica aí a recomendação para fazer essa boa aquisição. É isso. Muito obrigado e até nosso próximo vídeo.